Você acredita em fenômenos extraordinários? Acredita em Deus? Será que eu consigo provar a sua existência? Já se perguntou como a fé pode influenciar na sua saúde? O mundo médico está repleto de histórias incríveis de recuperação e cura que podem parecer impossíveis. Você acredita em fatos surpreendentes ou acha que tudo tem que ter uma justificativa lógica? Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato e hoje eu quero abordar um tema que mistura conhecimento acadêmico, crença e curiosidade, os chamados milagres na medicina. Como cirurgião vascular, presencio todos os dias acontecimentos que excedem nossas previsões clínicas. Mas será que podemos chamar isso de eventos prodigiosos? Ou haveria explicações especializadas para aquilo que tantos consideram como além do natural? Vou explorar esse tema com base em investigação sistemática e na experiência clínica. Fica comigo até o final porque eu vou te contar algo surpreendente. Se você acredita em prodígios, vai adorar essa conversa sobre como a espiritualidade e estudos especializados se conectam. Deixa seu like e compartilha no grupo da igreja. Como cirurgião, já vivi momentos em que pensei, isso é um milagre? E quero compartilhar com vocês uma dessas histórias. Imagine uma cirurgia vascular tão próxima do coração que quase ultrapassa os limites do esperado para um cirurgião vascular periférico. O procedimento, guiado por um professor treinado em cirurgia cardíaca, envolvia abrir a membrana que envolve o coração, parar o coração, baixar a sua temperatura e fazer um desvio por trás dele até a maior artéria do corpo. A tensão já estava no máximo quando, de repente, o enfermeiro da sala sofre um infarto e cai, bate a cabeça e faz um estrombo metálico enorme. Um dos cirurgiões interrompe tudo para socorrê-lo, enquanto o resto da equipe retoma o foco na cirurgia. Com ajuda externa, o enfermeiro é retirado e o médico volta ao campo estéreo para terminar aquele que viria a ser um procedimento incrível, pouco ortodoxo, mas bem sucedido. Para completar o desfecho quase milagroso, o enfermeiro sofre apenas um ataque cardíaco leve e um corte na cabeça, recupera-se plenamente e tira férias em seguida. E eu passei a noite em claro, refletindo sobre como a própria morte pode ter escolhido o alvo errado e, no fim, dado a todos uma segunda chance. Foi um milagre? Então, primeiro, vamos definir o termo milagre. No senso comum, um milagre é algo que contraria as leis naturais, algo que não pode ser elucidado pela investigação sistemática. Na medicina, no entanto, a definição é mais objetiva. Situações como a recuperação inesperada de um paciente ou a resposta positiva a um tratamento inovador são muitas vezes vistas como milagrosas. Milagre é, então, um acontecimento extraordinário e muitas vezes inexplicável pelas leis naturais conhecidas atualmente. A questão é a que ele é atribuído? Uma intervenção divina, algo sobrenatural ou um fator ainda não revelado? A medicina é um campo do saber em constante evolução, mas permanece imperfeito. Exames podem falhar, detectando anomalias que mais tarde desaparecem sem justificativa. Quando isso acontece, muitos interpretam como um milagre, mas na verdade, reflete os limites da tecnologia médica e a complexidade do corpo humano, que ainda não compreendemos por completo. Já abordei antes o sobre-diagnóstico. Isso ocorre porque a tecnologia médica é tão sensível que detecta pequenas alterações que poderiam regredir espontaneamente. Muitas vezes, um paciente recebe um diagnóstico alarmante, mas ao refazer os exames, a alteração desaparece, o que também pode ser interpretado como um milagre. Na verdade, isso reflete tanto as limitações dos métodos diagnósticos, quanto a capacidade natural do corpo de se reparar, algo que a pesquisa ainda não compreende inteiramente. Recentemente, li um estudo que analisava casos de remissão espontânea de câncer, que é quando uma doença grave some ou melhora sem tratamento específico. Os especialistas debatem se esses milagres podem ser atribuídos a processos naturais que desconhecemos, como uma resposta imunológica, ou seja, uma resposta relacionada ao sistema de defesa do nosso corpo que ainda não conhecemos direito, ou se estamos diante de algo que é realmente inexplicável. Agora, vamos explorar como a fé e o otimismo podem impactar a saúde de forma surpreendente. Há uma correlação muito interessante entre crença, positividade e resultados médicos. Diversos estudos científicos indicam que uma perspectiva otimista pode influenciar de modo favorável à recuperação de pacientes. Por exemplo, uma pesquisa publicada na Psicological Science acompanhou 124 estudantes de direito ao longo do primeiro ano acadêmico e mostrou que aqueles mais otimistas não apenas enfrentavam melhor os desafios, mas também apresentavam uma resposta imunológica mais forte. Ou seja, manter uma visão positiva do futuro pode ter impacto real na sua saúde, reforçando nossas defesas contra doenças. Além disso, uma análise das publicações científicas sobre o otimismo em saúde destacou que a relevância do pensamento positivo tanto na prevenção quanto na recuperação em saúde física e mental. A fé, frequentemente vista como um milagre no contexto médico, pode funcionar como um potente fator terapêutico que age por mecanismos psicológicos e biológicos já reconhecidos pela ciência. Ela contribui para a redução do estresse, estimula emoções benéficas, fortalece laços de apoio social e impacta processos fisiológicos como regulação neuroendócrina e imunológica. Longe de ser apenas um conceito religioso, a fé se manifesta como fonte de esperança, auxiliando no tratamento médico e promovendo melhora na qualidade de vida. A pesquisa chama isso de efeito placebo, em que a crença em um tratamento leva à melhora real do paciente. Por outro lado, o efeito nocebo ocorre quando a pessoa acredita que algo vai fazer mal e isso acaba se concretizando. Um exemplo são as pessoas que leem a bula do remédio e ficam pensando em todos os efeitos colaterais e acabam sentindo vários deles. Mas esses efeitos mostram a força da mente sobre o corpo, mas não devem ser confundidos com algo sobrenatural. Vale mencionar também os chamados milagres modernos, resultantes de avanços tecnológicos na medicina. Pense em transplantes de órgãos, implantes cerebrais ou terapias gênicas, intervenções que há poucas décadas pareciam impensáveis. Hoje elas salvam vidas e redefinem o que antes era destino certo. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Um exemplo clássico dessa ideia seria um paciente de uma comunidade isolada que, por algum motivo, obtém acesso a um tratamento de ponta em um grande centro médico. O procedimento funciona e ele se recupera completamente. Quando ele volta à sua comunidade, onde esse tipo de atendimento é desconhecido, sua cura é vista como um autêntico prodígio, pois a tecnologia que o salvou é tão avançada que parece algo sobrenatural. Mas surge aqui uma questão filosófica. Se não entendemos tudo, podemos descartar totalmente a ideia de dádivas celestiais? A medicina está em constante progresso e o que hoje parece impossível, amanhã pode ser explicado. Outro exemplo, a microcirculação do sangue. Fluxo em vasos muito pequenininhos como capilares e a sua capacidade de contornar lesões é um assunto onde avançamos bastante, mas ainda tem muito para descobrir. O mesmo vale para o sistema imunológico e sua interação com fatores externos. Então, tem casos documentados de pacientes que, após um AVC severo, um derrame grave, recuperam funções antes dadas como perdidas. Também podem parecer sobrenaturais. Contudo, isso se explica pela plasticidade neural, a capacidade do cérebro de criar novas conexões. Para quem presencia essa recuperação, pode parecer um milagre. Mas é simplesmente o corpo demonstrando sua capacidade de adaptação. E também existem pessoas com características genéticas raras que as tornam resistentes a doenças fatais. Os chamados controladores de elite do HIV são um exemplo. Eles convivem com o vírus por décadas sem nunca desenvolver a AIDS, algo que facilmente pode ser interpretado como um fato extraordinário, mas que a genética ajuda a decifrar. Como médico, eu acredito que não precisamos escolher entre a fé e a investigação científica. Elas podem coexistir. Para muitos, um milagre é a expressão de algo superior. E essa interpretação é absolutamente pessoal. Para a medicina, avançar é buscar respostas, mesmo para o que parece ininteligível. Mas essa procura não anula a experiência de quem crê ter vivido um milagre. Só não vale brigar. Há 100 anos, curas para as infecções eram atribuídas a orações até que descobrimos os antibióticos. Hoje, a imunoterapia, que é o tratamento que usa o próprio sistema de defesa do corpo contra as doenças, revoluciona o cuidado com câncer. Será que os prodigiosos eventos de hoje serão os procedimentos corriqueiros de amanhã? Se Deus existe, talvez ele não seja uma entidade que intervém nos detalhes do nosso dia a dia, mas sim a própria ordem e harmonia do universo. Como sugeriu Einstein ao dizer que acreditava no Deus de Espinosa. Não um Deus que premia ou castiga, mas sim aquele que se manifesta nas leis naturais, na beleza matemática do cosmos e na complexidade da vida. Nesse sentido, Deus não estaria em maravilhas que contrariam o método científico, mas na própria elegância das equações que descrevem o universo. E você, o que você acha? Milagres existem na medicina ou são apenas avanços que ainda não compreendemos totalmente? Se você quer entender mais como a fé e o conhecimento especializado se conectam na prática médica, assista ao meu próximo vídeo onde discuto o poder da mente sobre a saúde, focando na ansiedade. Você vai se surpreender com o que a investigação sistemática tem a dizer sobre isso. Te vejo lá!